Muito bem, vamos então ao nosso estudo de hoje. Jesus como nosso modelo. Sabemos que Jesus deixou as suas pegadas para seguirmos, para pisarmos onde Ele colocou os seus pés. E não se iluda, se você é um cristão verdadeiro, se você entregou sua vida a Jesus, se Jesus é o Senhor da sua vida, você passará por onde Ele passou. Vai haver Getsemane, vai haver Calvário e vai haver a coroa. Tudo isso nós vamos passando por onde Jesus passou. Nós queremos ver Jesus como homem, como Ele viveu. Jesus viveu fazendo o bem. Jesus fazia a vontade do Pai. E Jesus estava permanentemente ligado ao Pai através da oração. O seu coração ligado ao Pai, Ele disse, eu não falo nada que eu não tenha visto meu Pai fazer. Eu não faço nada sem a ordem, sem a direção de meu Pai. Uma comunhão íntima, uma comunhão real com Deus. Então vamos ver como que Jesus orou, como que Jesus teve aquele momento tão especial, quando alimentou a multidão. Grande multidão vinha atrás de Jesus, queria ouvir a sua palavra, queria receber aquilo que Ele tinha. e Jesus então sabia o que Ele haveria de fazer. Mas antes, antes de repartir o pão, o Senhor o multiplicou. Vamos ver o texto. Acompanhe comigo. Está escrito em Mateus 14, do verso 14 ao 21. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Vamos dar uma paradinha aqui. Jesus ali está ensinando a multidão, curando, não apenas uma, duas pessoas, mas curando várias pessoas ali daquela multidão. E os discípulos disseram, Senhor, a hora é avançada, é a hora de ir embora. Chega, Jesus. O Senhor já ensinou bastante, Jesus. Não precisa mais. Chega. Despede a multidão. Manda o povo ir embora. Senhor, vai anoitecer. Esse povo está com fome. Esse povo vai desmaiar no caminho. Senhor, eles não têm onde comprar comida. É gente demais. Eis, despede-os, que se vão. Jesus, a obra que ele fez, e que ele faz, é completa. Não precisava dos discípulos lhe dizerem isto. Não precisava desta observação deles. A mente deles era uma mente carnal, uma mente preocupada apenas com o material. E nós sabemos que quando nós estamos envolvidos com as coisas de Deus, ah, tudo está dentro do controle de Deus. Tudo está correto quando buscamos o Senhor e a sua vontade. No verso 16 está escrito, Jesus, porém, lhes disse, não é mistério que vão, dá-lhes voz de comer. Então eles lhes disseram, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. E ele disse, trazemos aqui. Mais uma vez, vemos aí Jesus tratando com os discípulos de uma maneira espiritual e os discípulos respondendo a Jesus de uma maneira humana e carnal. Realmente, quando olhamos as circunstâncias, nós vemos apenas aquilo que está diante dos nossos olhos. Só conseguimos cinco pães e dois peixinhos. A multidão é muito grande, é gente demais, Senhor. O que é isso para tanta gente? Mas Jesus disse, me tragam. Tragam diante de mim aquilo que vocês têm. Muitas vezes na nossa vida, nós vemos que aquilo que precisamos é muito mais do que aquilo que nós temos. Quem sabe a dívida, quem sabe no relacionamento familiar, quem sabe com relação à droga, ao vício, você sabe que não tem capacidade, que não consegue ir além, que não consegue fazer sozinho. Mas o Senhor diz, me traz o que você tem, me traz o que você é, me traz o que está nas suas mãos e veja o que eu vou fazer. Nós vamos ver que Jesus também não operou aquele milagre da multiplicação dos pães sozinho. Jesus, ele não fez como um show, Jesus não fez para mostrar, Jesus fez guiado pelo Pai. Então o texto nos diz, no versículo 19, Que coisa linda que Jesus fez. Jesus então toma aqueles cinco pães e dois peixinhos. Naturalmente ele deve ter pedido, olha, tragam os cestos, tragam as bandejas, cinco pães e dois peixes. Vão alimentar toda esta multidão. E nas mãos de Jesus, tudo fica mais gostoso. Preste atenção nisso. Tudo fica mais gostoso, tudo que passa pelas mãos do Senhor. A vida tem mais sabor quando o casamento está nas mãos do Senhor. Quando os nossos estudos estão nas mãos do Senhor. Quando o nosso trabalho está nas mãos do Senhor. Quando a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele transforma, ele toca, ele dá um toque especial, tudo fica mais gostoso. Foi assim com o vinho que Jesus fez a partir de água. Talhas para purificação, água. E Jesus transformou aquela água em vinho. E o mestre Sala disse, olha, todo mundo põe o vinho inferior e quando todos já estão bêbados, todos já beberam muito, não estão nem aí sabendo o sabor, então é servido o vinho inferior. Mas tu, disse o mestre Sala ao noivo, tu guardastes até agora o bom vinho. Nunca eu vi isso. O melhor ficou para o final. Porque houve o toque de Jesus naquela água das talhas. Houve a obediência à palavra do Senhor. Se eu e você obedecermos a palavra de Deus, tudo fica mais gostoso. Tudo fica melhor. O melhor vinho é aquele que Jesus transforma. a partir de água, a partir do que não tem sabor, a partir do que é nada para uma festa. Jesus toma aqueles cinco pães, os dois peixinhos, e o que ele faz? Apresenta ao Pai. Ele os abençoa. Muitas vezes o seu salário não dá para o que você quer porque você não abençoa, porque você não ora, porque você não agradece, porque você às vezes até murmura, até xinga, até acha ruim, fala mal dos seus patrões, do lugar onde você trabalha. Mas se você aprender a agradecer, se você aprender a abençoar o que vem às suas mãos, tudo terá um novo sabor. Um sabor mais gostoso e se multiplicará. E se multiplicará. Se multiplicará. Foi o que Jesus fez com aqueles pães e ele os tomou, orou e abençoou. Eu já experimentei isto em minha vida. Não uma, nem duas vezes, mas quantas. Quando o Senhor faz coisas que a gente diz, foi Deus. Foi Deus quem multiplicou. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem trouxe os recursos. Foi Deus quem operou. E o verso 20 nos diz, e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram doze alcofas cheias. Verso 21, e os que comeram foram quase cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Cinco mil, alimentados a partir de cinco pães e dois peixinhos. Cinco mil foram alimentados. é gente demais, não é verdade? Se você tem uma turminha boa de garfo, uma turminha adolescente, jovens, que comem bem, com cinco pães e dois peixinhos, para vinte, mas para cinco mil, sobrou. Sobrou. E Jesus manda recolher o que sobrou para que ninguém mais tarde dissesse, foi uma ilusão, foi um hipnotismo. Eles acharam o que comeram e comeram nada, recolham o que sobrou. Para vocês verem que é pão, é peixe, sobrou. De cinco pães e dois peixinhos, doze cestos. Experimente fazer isso. Experimente orar, abençoar, agradecer ao Senhor pelo que Ele tem colocado nas suas mãos. Você vai ver o milagre e o sabor que é isto terá. Vamos fazer isto agora? Feche seus olhos, curva sua fronte, se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo, dizendo assim, Senhor, reconheço que Tu és Deus nos céus, na terra, na história, no universo. Reconheço que não há outro Deus além de Ti. reconheço que o Senhor é bondoso, fiel, és digno, Senhor, digno de glória, de honra, de adoração. Reconheço Tua grandeza, reconheço o meu pecado, reconheço quão murmurador eu tenho sido, reclamando a todo tempo, reconheço que a vida não está melhor porque eu não sei agradecer, não sei orar, não sei confiar e eu Te peço perdão. Senhor, olha para mim, tenha misericórdia da minha vida, perdoa-me, lava-me completamente, purifica os meus lábios e ensina-me a ter um coração grato, um coração agradecido, um coração que Te honra, um coração que Te busca. Eu me entrego em Tuas mãos nesta hora, quero ser Teu e quero ser como Jesus. Quero abençoar tudo o que vier às minhas mãos, para que tudo tenha um novo sabor e possa dar para mim e para aqueles que estão ao meu redor. Eu me entrego a Ti. Pai, oramos pelas pessoas que nos assistem, sejam salvos, sejam libertos, sejam curados, sejam abençoados com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.